E 3, e 2, e 1, e... Fala, galerinha! Estamos aqui no PKXD, né, Maria Clara? E hoje vai ser muito divertido, galerinha, porque hoje a gente vai abrir os pets lendários, galerinha! Eu tô muito ansioso, Maria Clara, eu tô muito ansioso pra abrir os pets lendários. Tô muito afinada! Maria Clara, mas quais pets você já tem? Quais pets você já tem? Mostra pra galerinha os pets lendários que você já tem. Oi, Titi, vou confessar que eu não me aguentei, eu não me aguentei, eu quis comprar mais um pet lendário. Você pegou mais um? Comprei mais um. Saiu mais um? Meu Deus, qual que saiu, Maria Clara? E saiu... Unicórnio, Maria Clara! Yes, Maria Clara! Eu também tenho que confessar alguma coisa, Maria Clara. Confesse. Eu também não me aguentei, Maria Clara, eu também não me aguentei. E eu tive que abrir um pet pod, Maria Clara. E adivinha, qual pet que veio? Qual? Veio o pet lendário também, Maria Clara, olha aí! Unicórnio, galerinha! Yes, 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 yes! Também veio, Maria Clara. Então vamos lá, Maria Clara, vamos comprar os nossos pet pod, eu vou a pé lá comprar. Então vamos, Maria Clara, cheguei aqui no pet shop. O seu pet quer fazer alguma coisa? O meu quer beber água, eu vou dar agulhinha pra ele. Ai, o meu também quer, o meu também quer. Então vamos dar água pra ele aí, a gente compra os pet pod. E, galeria, a gente já gravou um vídeo tentando abrir esses pets lendários. Ficou muito divertido, né, Maria Clara? E foi lá que a Maria Clara tirou o Pantera Negra, você lembra, Maria Clara? Eu lembro, já faz um tempão, né, tio? Faz um tempão. Foi há 84 anos. Maria Clara, comprei. Também. Comprei, já tá lá na minha casa. Já tá lá na minha casa. Vamos lá, Maria Clara, abrir. Não abri o meu primeiro. Vamos, então vamos. E, galerinha, já coloca aí hashtag lendário, coloca hashtag lendário pra ver aquele pet lendário pra gente conseguir os que a gente precisa. Será que você é minha vizinha? Ah, você tá com essa casa aqui. Eu não sabia, você tava pertinho de mim. Nossa, como é que você conseguiu isso aqui? E aí? Onde? Nossa, eu quero comprar um pra mim. Nossa, galerinha, me lembra, eu tenho que comprar um bonecão desse, um abobrão. É o abobrão, né, Maria Clara? Comer o cabelo, comer o cabelo, comer o cabelo. Ah, ele é um sorvetinho. Ah, bem que eu queria tomar um sorvete. Eu adoro sorvete, galerinha. Vou tomar esse sorvetinho aqui. Então vamos lá, Maria Clara. Abre o seu pet pod e vamos lá, galerinha. Cruza os dedos pra mim, pet raro. What? Lendário, não é raro, é pet lendário, galerinha. Vai, Maria Clara, a gente tá torcendo. Vai. Tá. O lobo raro, o lobo de fogo, a poça de fogo. Vem, vem, vem. Rinoceronte. Ah, não, Maria Clara. Rinoceronte. Raridade. Ele é raro, pelo menos, né? É, o R é raro. Você já tinha? Não. Então foi muito bom, Maria Clara. Você tem um pet raro que você não tinha. Yes, Maria Clara. Não é lendário, mas tá valendo a pena, né, Maria Clara? Ele é igual eu, Titi, distraído. Ela é distraído, meu Deus, Maria Clara. Como assim distraído? Maria Clara, agora então é o Titi e vamos torcer pra vir. É o raposa de fogo, Maria Clara. Eu quero raposa de fogo. Então vamos lá. Mas pode vir também o Pantera Negra, que o Titi não tem. Mas eu quero muito raposa de fogo, galerinha. E vamos cruzar os dedos. Antes disso, Maria Clara, eu vou dar três pulinhos da sorte aqui, Maria Clara. Um, dois, três. Era eu, Maria Clara. Eu quero dar três pulinhos. Ué, mas o pet dá sorte também. Dois, três. Yes, galerinha. Agora vai vir o pet lendário do Titi, eu tenho certeza. Porque essa superstição nunca falha, galerinha. Então vamos lá, Maria Clara. E o Titi vai abrir. E vai. E um. E dois. E três. E... Três. Dois. Um. Eu não quero nem ver. Será que abriu? Não. Não abriu, gente. Eu abriu. Não, eu vou olhar. Então vai. Vai, de novo, de novo, de novo. E um. E dois. E três. E... E... Saiu um tubarão. Mas eu já tenho um tubarão, Maria Clara. E esse aqui, sabe o que ele é? Esse aqui, sabe o que ele é? Dorminhoco, Maria Clara. Puxou você. Puxou você. Puxou eu e o Titi. Não, Titi não. Titi não é dorminhoco, não. Titi sim. Hashtag Titi dormir louco. Nada de hashtag Titi dormir louco, não, Maria Clara. O Titi tá muito acordado. Hashtag Titi dormir louco e hashtag me sentindo de saída. É isso mesmo, galerinha. Então vamos lá, Maria Clara. Eu vou comprar mais um pet. Agora eu vou teletransportando. Hum, eu já sei qual superstição a gente vai utilizar, Maria Clara. Que não vai falhar. Tá bom. Mas acho que o Titi tem que comprar. Eu vou, eu vou teletransportar pra minha casa. Já vim, já vim. O Titi vai colocar um negócio aqui que não tem como. Não tem como. Tá errado, Maria Clara. Olha o que tem pro lado de fora. É isso, galerinha. Como é que o dinossauro faz? Agora é a minha vez. Eu vou lá, galerinha. Essa superstição não falha. A Maria Clara tirou Pantera Negra fazendo ela, Maria Clara. Então vai, ó. Beleza, Maria Clara. Agora não vai falhar, galerinha. Então tá aqui. Vamos abrir o nosso Raposa de Fogo. Agora, Maria Clara. E um. E dois. E três. Um hipopótamo. Eu tenho. Eu não. Eu não tenho um hipopótamo, galerinha. Yes. E ele é dócil, Maria Clara. Ele é dócil. Dócil. Eu não tenho. Então vamos pra sua casa, Maria Clara. Vamos pra minha casa. Aí, Maria Clara. Então vamos lá, galerinha. Hashtag pet lendário. Coloca nos comentários pet lendário pra mim. Aquele pet lendário. Pronto. Tá bem, Maria Clara. Olha o tanto de gente que tá aqui, Maria Clara. Todo mundo torcendo por você. Ah, gente. Espécie. Elefante. De novo, outro elefante. Gente. Raridade. Não estamos com sorte. Épico. Épico. Essa é uma realidade séria. Meu Deus, Maria Clara. Ele é um elefante sério. Toma cuidado. Muito cuidado com esse elefantinho, Maria Clara. Então vamos lá, Maria Clara. Vamos comprar mais um pet. Pode. Porque a gente não tá tendo sorte, galerinha. Então vamos, Maria Clara, galerinha. Eu não gosto também. Hashtag lendário. Vamos lá, galerinha. Hashtag lendários. Vamos, vamos, vamos. Ai, torce. Tô cruzando os dedos, Maria Clara. Vai, vai, vai. Cadê aquele suspense? Rujos, tambores. Fisteratop. Fisteratop. Eu acho que a Maria Clara não gostou, gente. A Maria Clara não gostou. Eu já tenho. Eu acho que eu já tenho. Você já tem. Maria Clara, eu já tenho uma ideia que a gente pode fazer com nossos pets repetidos. Uma super ideia. A gente podia fazer um vídeo despedindo dos pets. O que você acha? Mas eu acabei de ver que eu não tenho. Nenhum pet repetido? Não. Então, a gente vai pegar os repetidos. Eu tenho só um. Não tem problema. A gente despede dele. A gente fala tchau, pet. Tchau. Maria Clara, estou aqui agora no meu, na minha casa. E eu vou. Agora eu assustei o pet pod, Maria Clara. Agora vem. Cruz os dedinhos, Maria Clara. Vai dar certo. Vamos abrir. Vamos lá. E rujos, tambores. Três, e três, e dois, e um, e... Ah, Maria Clara. Veio o ornitorrinco, Maria Clara. Será que eu tenho um ornitorrinco? Então é um pet novo pra mim, Maria Clara. Yes, um pet novo. Mas, gente, a gente está em busca dos pets lendários. Não veio nenhum, Maria Clara. Vamos comprar mais um pet pod? Vamos comprar mais um. Vamos. Quatro pet pods está ótimo, né, Titi? Foram quantos? Foram três. Já foram três? Três? Meu Deus. Então vamos lá, Maria Clara. Vamos abrir mais um pet pod. E torcer, galera, pra vir um pet lendário. Então não esqueça a hashtag lendários. Maria Clara, eu vou fazer outra superstição. Que é pular por cima do pet pod. Eu quero pular o pet pod. Isso. Então vamos. Pulou. A Maria Clara pulou agora a vez do Titi. Yes, vai vir agora, galerinha. O pet lendário. Essa superstição, como eu já falei, não falha. Mas eu vou te mostrar três vezes. Falhou. É, realmente. Não, falhou. Essa aqui não falha. Essa aqui, eu tenho certeza, galerinha. Então vamos lá, hein. Vamos lá. Vamos lá. E três. E dois. E um. E... E... Ai, meu Deus. Tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira comigo, né? Sabe por que que ele... Sabe por que que ele tá de brincadeira, Maria Clara? Sabe? Porque a personalidade dele é brincalhão. Então ele tá de brincadeira comigo, Maria Clara. Então vai, Maria Clara. É a sua vez. O Titi vai cruzar os dedos muito, bastante, bem demais, bem muito. E vai, Maria Clara. Agora vai vir o raposa de fogo. Vem a raposa de fogo. Vem, vem a raposa de fogo. 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 Ah, sou curioso. É, sou curioso. Vem, Serata. Vem, Serata. Vem, eu tive. Vem, vem. O seu antinisterato ficou curioso e quis vir investigar o que tava acontecendo, Maria Clara. Vamos abrir mais um. Vamos abrir mais um. Mais um, não tem problema. E vamos lá. Agora vamos abrir o pet da Maria Clara. Gente. Vamos. Maria Clara. Maria Clara, tem que ir num pet lendário, Maria Clara. Tem que ir, tem que ir, eu confesso, tem que ir. Eu concordo com você que tá querendo. Vamos abrir esse pet. Ai, vem, cruza o dedinho, vai, Maria Clara. Pet lendário, pet lendário, pet lendário. Vem, vem. Outro de torrento. Outro de torrento. Maria Clara, a gente vai ter que fazer um vídeo despedida dos pets. Não tem jeito, porque só tá vindo pet repetido. Maria Clara, eu devo ter uns quatro. Uns quatro tricerapos. Maria Clara. É a última superstição, galerinha. Se não der certo, o Tid não sabe mais o que fazer. Então vamos lá, dá três pulinho. Um, dois, três. E agora vai, galeria. Esse aqui não falha. Continua, velho. Abrir. Agora. Ai, gente, meu coração. Meu coração tá disparado, meu Deus do céu. Vem o pet lendário. Vem, vem, vem. Pet lendário, pet lendário. Eu vou chamar ele, Maria Clara. Vem, pet lendário. Vem, vem. Vem, pet lendário. Vem, vem, vem. Vem, pet lendário. Vem, pet lendário. Ai, meu Deus do céu, Maria Clara. Vem um rinoceronte, Maria Clara. E sabe o que que ele é? Comilão. Vem um rinoceronte comilão. Igual você. Igual você. Não, igual a Titi, não. Igual você. Titi não é comilão. Mas ele vai comer todas as comidas do mundo PK-XD. Então, galera, e o vídeo de hoje foi esse. Não conseguimos nenhum pet lendário, Maria Clara. Verdade, Titi. Mas na próxima vez nós vamos conseguir o que falta pra mim e os dois que faltam pra você. Falta dois pra mim, galerinha. É isso daí. Mas a gente vai finalizar tirando aquela selfie bem divertida no PK-XD. Então é isso, galerinha. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seus comentários. Deixa o seu like. E o que mais, Maria Clara? Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Não se perdem nenhum vídeo novo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.